O dia de hoje é um dia gratificante e eu queria aproveitar para dar um recado para vocês. Eu vou tentar evitar de falar mal dos outros, eu vou tentar falar bem de nós. Veja, primeiro porque nós já governamos a Bahia há 16 anos, então nós temos o que mostrar para o povo da Bahia. Eu tenho certeza que o melhor momento que o Brasil viveu desde que foi proclamada a república, foi nos momentos em que o PT governou esse país. E vocês sabem que grande parte das coisas que nós fizemos foi destruído. Não tem mais o Minha Casa Minha Vida. Inventar uma coisa chamada Casa Verde Amarela. Não tem mais os empregos com a carteira profissional assinada. Quando nós geramos 22 milhões de empregos, eles inventaram uma carteira verde e amarela para não dar emprego ou dar trabalho intermitente. Em que as pessoas trabalham, não são registrados, não tem sábado, não tem domingo, não tem férias e muitas vezes não tem direito previdenciário. Eles inventaram algumas reformas e eu desde pequeno, toda vez que se fala em reforma, a gente pensa que é para melhorar alguma coisa. Quando alguém fala que vai reformar a casa, é para melhorar a casa. Quando alguém fala que vai reformar o carro, é para melhorar o carro. Quando alguém fala que vai reformar o seu sapato, é para colocar uma meia sola. Agora, toda vez que ele fala em reforma, era para destruir alguma coisa que o povo brasileiro conquistou. Primeiro, eles destruíram praticamente a CLT, que foi feita em 1943, o primeiro documento dando garantia aos trabalhadores brasileiros. Depois, fizeram uma reforma na Previdência, dizendo que ela era deficitária e era preciso diminuir a dívida da Previdência. É importante lembrar que até 2014, a Previdência era superavitária. Sabe por que ela era superavitária? Porque tinha emprego, porque os trabalhadores tinham aumento de salário, porque nós legalizamos 6 milhões de pequenas empresas e porque o salário mínimo aumentava todo ano no nosso governo e porque a gente tinha políticas permanentes de distribuição de renda para o povo brasileiro. Eles acabaram com isso, na perspectiva de que era preciso não deixar nenhum rastro do governo do PT. Era preciso acabar com tudo. E, Rui, você pode ficar certo que se a gente perder as eleições, no ano, eles vão destruir o que vocês levaram 16 anos para fazer. Porque para destruir é muito mais fácil, para contar uma mentira é muito mais fácil. E todos vocês aprenderam desde pequeno. Você leva 10 anos para fazer uma casa, vem uma enchente e meia hora acaba com a casa com vocês. E por isso é que eles destroem com facilidade. Então nós vamos ter que discutir com vocês que essa eleição, ela é uma eleição que exige que vocês levem em conta a necessidade de votar em deputados federais e votar em senadores. Não adianta votar no governador e votar nos deputados do outro lado. Não adianta votar para presidente e votar em deputado do outro lado. Porque senão a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Eu acabei de falar para o Rui. Acabei de falar para o Rui. Que nós vamos ter que fazer uma campanha. E vai ter que distribuir material coletivo. Cada deputado faz a sua campanha. Mas ele e eu, o Jacques Wagner Otto, temos a obrigação e o Jerônimo de mandar uma lista de deputados para o povo. E dizer, eles são os deputados do Rui. Eles são os deputados do Lula. Eles são os deputados do Wagner. Para que o povo saiba que não pode votar numa raposa para tomar conta do galinheiro. A raposa vai comer as galinhas. A mesma coisa para senador. Nós não podemos votar num senador que fez o impeachment da Dilma. Nós não podemos votar num senador que aprova um tal do voto. Orçamento secreto. Nunca teve na história do Brasil orçamento secreto. Nunca teve. Se é secreto é porque é desonesto. Se fosse honesto, todo deputado gostaria de falar as emendas que ele tem, ele que recebeu. Então se nós quisermos consertar o Brasil, e eu acho que é por isso que vocês estão aqui, a gente vai ter que nessa eleição ser mais cuidadoso, ser mais zeloso e ao mesmo tempo ser mais ousado. A gente precisa pesquisar quem é quem, para a gente não se enganar. Eu agora estava vendo um companheiro com uma placa livre, não sei se você viu, de um companheiro com uma placa aí, que ele estava, estava escrito assim, Lula, me perdoe, porque eu acreditei na Lava Jato. Veja, companheiro, você não precisa ser perdoado porque você não cometeu nenhum crime. Você não precisa cometer quem cometeu o teu crime é quem mentiu para você. Quem cometeu o teu crime é quem induziu você a acreditar numa mentira. E você sabe qual foi o papel da televisão nisso. Você sabe qual foi o papel das rádios nisso. Tentaram vender. Hoje, eu estou aqui, de cabeça erguida, conversando com vocês, porque quem não deve, não teme. E eu fui educado, eu fui educado por uma mulher, analfabeta, que morreu aos 65 anos de idade. Mas se tem uma coisa que ela deu para os 8, o filho dela, foi vergonha da cara. Foi não pegar aquilo que não é seu. Foi ser honesto e decente. E foi gostar do povo. É essa formação que me diz que eu não preciso te perdoar porque você foi enganado. E eu já perdoei até quem te enganou, porque nós vamos vencer essa gente e redemocratizar esse país. E eu não posso, eu não posso governar com ódio. Eu não posso governar querendo vingança contra ninguém. Eu tenho que governar com o coração. Eu sempre disse, a gente tem que governar com o coração de mãe. É pela falta de capacidade do atual presidente da república que não sabe governar. A única coisa que ele sabe fazer é fake news. É contar 7 mentiras por dia. E o Brasil não suporta 7 mentiras por dia. Então eu só quero dizer que nós vamos brigar. Ou seja, se não sabe governar, pede para ir no banheiro e não vota mais. Deixa quem sabe governar esse país. Portanto, gente, eu quero dizer para vocês. Se depender da minha vontade. Se depender de algum voto que eu possa ter na Bahia. Pode ficar certo que esse tal de Jerônimo, que eu ainda nem conheço bem. Daqui a pouco vai se lançar candidato. E poderá, quem sabe, ser governador do estado da Bahia. Nós temos que trabalhar. Olha, eu quero terminar dizendo para vocês. Eu me sinto um menino. Por Deus do céu, eu nunca estive com tanta saúde. Eu nunca estive com tanta energia. Eu nunca estive com tanta tesão como eu estou agora. Porque é preciso, é preciso provar, é preciso provar que esse país não pode ser assim. A nossa juventude não pode perder a esperança. As nossas mulheres têm que ter certeza que seus filhos vão ser cuidados com carinho. Os nossos trabalhadores têm que ter certeza que vão ter emprego, que vão ter salário digno e que vão ser tratados. Os nossos índios têm que saber que eles são donos desse país e que eles não podem. A nossa floresta tem que ser preservada. Esses grosseiros e ignorantes não sabem que é mais útil para o Brasil manter uma árvore em pé do que cortar para plantar um pé de soja, um pé de milho. Não é possível tanta ignorância. Então, pode ficar certo. Em 2018, a mentira e a ignorância venceram a inteligência. Mas em 2022, a esperança vai vencer. E nós vamos acabar com esse fascismo no Brasil.